O que é o atributo que permite a um indivíduo ou a um coletivo ordenar as leis e o comportamento de toda a sociedade? A soberania se exerce sobretudo sob corpos. Você não exerce soberania primeiramente sob almas. Os corpos são definidos. Então, quando você tem, por exemplo, a lei de trânsito. A lei de trânsito diz que você tem que seguir em determinado sentido com a obediência a determinadas leis. São os corpos que devem ser orientados naquela linha. E para que haja, então, essa obediência do corpo, é preciso que haja um ditame da razão, um ditame da fala, do discurso. Então, você une na ideia de soberania a legitimidade do discurso legal com a legitimidade dos atos da sociedade e dos dirigentes. Uma sociedade em que o soberano, supostamente o dirigente, não obedece à lei, você não tem propriamente uma sociedade republicana e democrática. Você tem uma sociedade arbitrária e ditatorial. Então, essa ideia de soberania é, sobretudo, aquele exercício que tem o poder político e jurídico sobre o movimento dos corpos na sociedade. O que você tem o poder político e jurídico, esse é um exercício que tem o poder político e jurídico, isso é um exercício que tem o poder político e jurídico. Obrigado.